Do ciclismo vamos direto para a ginástica rítmica, diz o ditado que a primeira vez a gente nunca esquece. Talvez por isso as futuras atletas de GR capricharam em mais uma edição da Copa Estreante. Tapete vermelho para quem ainda está dando os primeiros passos. E quando se fala em estreia, não dá para evitar o nervosismo. Estou, né? Tem que aguentar que eu fico toda vermelha, a tia Babi fica até preocupada comigo. Apesar daquele gelinho na barriga antes da apresentação, as atletas da ginástica rítmica aquecem, retocam a maquiagem e tentam se concentrar. De vermelho, Maria Clara dançou ao som do tango. Eu gostei muito e foi muito legal. Já Camila foi embalada pela música clássica. Foi bom, eu gostei. Mas não foi a primeira vez, eu já vim me apresentar, agora foi só competir. E quando dava tudo certo na apresentação, aí as meninas já sabiam qual lugar de destaque iam ocupar. Eu achei muito boa e minha mãe ficou muito orgulhosa de mim. A Copa Estreante de Ginástica Rítmica reuniu 140 atletas de 22 equipes para a primeira experiência em competições. De forma lúdica, que elas possam vivenciar toda a realidade de uma competição de ginástica rítmica, que é a modalidade que elas estão iniciando e estão praticando. Essa Copa Estreante é muito importante porque ela vai nivelar todas as meninas que nunca competiram. Então, quem treinou mais, quem fez mais bonito é que vai ter o melhor desempenho. E apesar de ser a primeira experiência das pequenas ficarem nervosas e ao mesmo tempo orgulhosas, elas também ensinam o verdadeiro sentido do espírito esportivo. Eu falo para elas que é para elas ficarem treinando em casa para poder ganhar. Se ela não consegue, eu digo, você vai conseguir, é só você continuar fazendo isso. Coisa linda, a vontade de apertar!